Paz de Verdade da Estrela apresenta Fábrica de Frozen Iogurte e Fábrica de Cake Pop Nunca foi tão fácil fazer Frozen Iogurte É só colocar no molde, gelar e depois passar com sua fruta favorita pela Fábrica de Frozen Iogurte Coloque biscoitos e invente a sua própria receita E com a Fábrica de Cake Pop você faz bolo no palito, pirulito de chocolate Ou então a festa do bundi e depois enfeita como imaginar Paz de Verdade é da Estrela